Quem compara, escolhe a melhor. Unicatólica EAD. Supermercado JV. Uma economia para você. Unopar Kixiramubim. Rua Doutor Monteiro Filho, número 130, centro. Brinzanete. Levando o mundo até você. O Partido Democrático Trabalhista oficializou a candidatura do ex-prefeito Cirilo Pimenta como candidato à prefeitura de Kixiramubim nessa segunda-feira, 7, durante a convenção. O ato não foi realizado de forma virtual e transmitido pelas redes sociais do postulante, conforme havia sido divulgado pela sigla. Presenças na convenção dão sinais fortes do muito que ficaram agitados os bastidores do partido e do grupo de pimenta até o ato. A presença mais simbólica foi a do ex-presidente da Câmara Municipal de Kixiramubim, o médico Carlos Roberto Mota Almeida, do PSB. Quem também marcou presença foi o ex-prefeito Edmilson Júnior, do PSD, cujo anúncio de seu nome para compor como vice de Cirilo já havia sido divulgado na última semana. Também na convenção estavam os afiliados e presidente do Democracia Cristã em Kixiramubim, André Cirino, e o presidente municipal do PSL, Afrânio Feitosa. Cirilo Antônio Pimenta Lima, de 67 anos, é veterinário, formado pela Universidade Estadual do Ceará. É natural de Kixiramubim. Já foi vereador da cidade, deputado estadual e prefeito de Kixiramubim em três oportunidades, de 1997 a 2000, sendo reeleito em 2000 e ficando no cargo até 2004. Depois foi eleito em 2012 e permaneceu como chefe do Executivo Municipal até 2016.